E também da paternidade, porque o pastor Manuel da Costa é um pai, é um pai-stor. São as duas coisas, né? Mesmo que nós não somos filhos legítimos, nós somos tratados como se assim fôssemos. E às vezes eu faço essa associação de Castro com Costa, por causa da origem do pastor desta igreja, do pastor Sebastião, que teve uma linda história naquela igreja, e Deus tem dado peso a essa história aqui em Caçapava já 15 anos, da sua gestão como pastor, como líder espiritual. Era da vontade dele, isso me alega muito que deu aqui. E era da minha vontade de poder estar aqui. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que passou a ser paixão. Cheguei bem cedo, com medo de chegar acusado por causa dessas manifestações. Saí três horas da tarde da capital. Eu cheguei aqui seis e quarenta, se eu não me engano. Mas tive a alegria de vir, fiquei olhando ali para o celotexo do Moral, o projeto da sede que Deus colocou no seu coração. Pude interagir com esses obreiros maravilhosos que o Senhor tem, alguns dirigentes de comunicação, como o secretário da igreja, o pastor Geraldo, o pastor Dario, o pastor Heleno, 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 que Deus abençoe. E a visão celestial, o espinho na carne. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 10. Diz assim, Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o nome em Cristo que há quatorze anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inepáveis de que o homem não disse o falar. Deu-me a si, me gloriarei, eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei inércio, porque tirei a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em me ver ou de me ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, hoje, gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10, todos comigo. Pelo que sinto o prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas percebições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. meu primeiro pedido é que vocês não deixem a Bíblia. Mantenham-nas abertas também, para posteriores consolas. Isso, mantenham a Bíblia. A palavra de Deus, a terra, destruído. O tema desta conferência dicionária está no Romanos, capítulo 10, versículo 14. É um versículo missiológico. É um versículo que nos chama a atenção para a obra missionária. E que traz um despertamento, uma consciência missionária. Eu preferi, antes de falar das palavras, ali, registradas em Romanos, falar do autor daquelas palavras. que foi do missionário. Talvez, depois de Jesus, tenha sido o maior de todos os missionários. Paulo. E esse texto fala de uma experiência de choque, uma experiência marcante na vida do missionário. Paulo. E, antes de continuar aqui a falar, eu quero que vocês memorizem uma frase-tema. Não faça da sua vida um rascunho. talvez, não tenha tempo de passá-lo ali. E é sobre essa frase-tema que eu quero desenvolver toda a mensagem. não faça da sua vida um rascunho. Talvez, não tenha tempo de passá-lo ali. Quem se habilita, quem se habilita, quem se atreve a citar comigo essa frase? Vamos todos juntos? Não faça da sua vida um rascunho. Porque talvez, não tenha tempo de passá-lo ali. Amém. Eu não sei, queridos irmãos, qual é o tempo de duração da carga ou da tinta desta caneta. Faria de caneta para caneta. De fabricante para fabricante. Não sei se ela dura a marca do que a caneta pique. É um formato diferente. É uma caneta simples. Não obstante ter um formato arrojado e anatômica. Tem uma borracha aqui que serve para fixar os dedos. E depois vocês vão entender o porquê dessa minha fala inicial. Essa caneta, ela não foi feita se for nenhuma outra caneta para enfeitar um paletó ou para ser apenas um objeto de decoração. Ela foi feita para ter utilidade. Serventia. E se eu me proponho a usá-la com frequência com certeza com mais rapidez eu vou consumir a sua tinta. É interessante que a minha vida a sua vida a nossa vida é uma caneta que tem dentro de si a tinta que Deus quer usar para escrever uma linda história que tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com você. O problema é que às vezes nós não entregamos a caneta da nossa vida nas mãos de Deus. nós queremos tê-la entre os nossos dedos e nós achamos acreditamos equivocadamente que somos carazes de escrevermos nossa própria história. Porém ninguém por mais experiente por mais que tenha vivido por mais culto por mais inteligente por mais que tenha habilidades não é capaz de escrever a própria história. Quantas pessoas estão tentando escrever a própria história e estão deprimidas tristes vivendo no marasmo num tédio numa angústia muito grande porque pensou ser capaz de escrever a história da própria vida e deu uns burros naivas. Está frustrado frustrada porque nada do que previu aconteceu porque a vida não acontece do jeito que a gente quer que ela aconteça. A vida é cheia de imprevisibilidades de altos e baixos. A vida é um diário que a gente pensa que vamos conseguir escrever de um modo e nos vemos obrigados a ter que aceitar que ela seja escrita de outro modo. Está achando de jeito até o final dessa mensagem eu acredito que você vai perceber se a caneta da sua existência da sua vida está nas mãos de Deus ou está entre os teus dedos. Não existe tolice maior do que alguém acreditar que seja capaz de escrever a própria história. E eu acredito que você vai se convencer se você ainda não pôs a sua vida nas mãos de Deus a caneta da sua existência entre os dedos do Pai excelente e algo eu acredito que você vai fazer isso até o final. Não faça da sua vida um rascunho porque talvez não dê tempo de passar o alívio. Por profissão eu sou jornalista escritor escritor em muitos livros publicados e trabalhei por 16 anos numa editora como redator um pouco antes desse advento da informática os redatores jornalistas só tinham acesso a máquina de datilografia e quando não fazia os próprios rascunhos usando uma caneta hoje é tudo no teclado e eu me lembro que no início eu tentando montar uma ideia uma reportagem um tema um artigo uma coluna para o jornal eu me aventurava a escrever e a redação ela tem critérios início meio e fim na linguagem técnica seria coerção e coerência tem que ter sentido o texto tem que estar bem amarrado tem que ser lógico ágil tem que prender a atenção ao leitor tem que ser interessante e muitas vezes eu tentando escrever algo eu via que evitava sem pé e sem cabeça então eu fazia mais ou menos assim e atirava na listeira considerando aquilo um rascunho muito mal escrito e me esforçava para poder escrever melhor e quantas vezes eu repetia a mesma cena amarrotava e atirava e atirava na lixeira talvez muitos estejam fazendo isso com a própria vida fazendo a vida um rascunho quer que a sua vida funcione mesmo para valer põe a caneta põe a caneta da tua vida nas mãos de Deus aleluia 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 o máximo que você vai conseguir é fazer uma manchete porque manchete é aquilo que é vinculado hoje e causa seu interesse né mas semana que vem já caducou tem que dar lugar a uma notícia nova mais interessante porque aquela notícia vinculada na semana passada já se tornou hoje maçante entediante então manchete talvez você consiga fazer da sua vida uma manchete muitos fazem manchetes mas pra sua vida ter um final feliz e ter sentido e significado pra sua vida se transformar numa história linda de vitórias a caneta tem que estar na mão de Deus aleluia a questão é como você está vivendo sua vida 1 Coríntios 10,31 diz assim quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa fazeis tudo para a glória de Deus você precisa viver para a glória de Deus o teu coração precisa bater no compasso do coração de Deus eu não entendo o plano de Deus pra minha vida mas eu tenho certeza que o plano dele é melhor do que o meu a muito tempo eu procurei ser senhor pra minha história só pra chegar hoje convicto dizendo não vale a pena acreditar nessa mentira nessa falácia nesse equívoco a vida só funciona quando ela está subordinada a vontade de Deus segundo o missionário Paulo é boa perfeita e agradável quem foi Saulo que depois veio a ser conhecido como Paulo quem foi Paulo a vida de Saulo e de Paulo se referem a mesma pessoa se resume no antes e no depois de Saulo entregar a caneta da sua vida nas mãos aleluia a vida diz que Saulo respirava as ameaças contra o povo de Deus era um fariseu muito destacado na elite religiosa no judaísmo era um homem que tinha um capital cultural acima da média era um poligrota falava o latim a língua dos romanos o aramaico o hebraico o grego era um homem que teve o privilégio de aprender aos pés do maior fundo da educação judaica o grande mestre Gamaliel da tribo de Benjamim dupla cidadania além de cidadão judeu era cidadão romano era um homem muito respeitado com currículo invejável e todos esses quesitos todos esses predicados esses adjetivos todas essas qualidades fizeram de Saulo um homem soberbo autossuficiente e ele acreditava que era capaz de escrever a própria história era admirado apreciado aplaudido ovacionado aí ele se sentia o senhor do seu destino ele tinha um conchavo estava moncomunado moncomunado com a elite com a carta religiosa e com a carta política tinha cartas documentos que lhe davam autorização para perseguir crente prender crente e consentir na morte de crente como no caso de Estêvão o próprio marte o primeiro marte do cristianismo ele estava lá presenciando tudo todo aquele apedrejamento depositaram as vestes aos pés dos jovens sal aqueles que apedrejaram o estelo acontece que Deus tem uma obra na vida dele às vezes a gente fica dizendo se Deus esse vizinho que persegue a igreja esse delinquente esse bandido senhor toma aquele homem e às vezes é um sentimento assim de vingança às vezes a gente abriga no peito e diz assim por que tem um mar dessa peste não acaba com ele só tem que Saulo é o tipo de pessoa que Deus ama gente ruim gente má gente que não vale nada são alvos do amor de Deus os missionários que tem corações missionários sabem disso que maior do que o pecado que aquela pessoa possa ter prometido é o amor de Deus por ela é o perdão que Deus vem para oferecer para o pecador até mesmo o pecador quanto mais incorrigível alienado é algo do amor de Deus Deus não ama o pecado mas ama o pecador os missionários conhecem muito bem o que eu estou falando aqui acontece que ele se sentia o dono do mundo se sentia o cara com tanto privilégio com tanto poder com tanta autoridade ele montado na sua montaria possivelmente um cavalo alguém acha que talvez tenha sido um drogadário ele chefeando liderando uma turma de homens curiosos o Ilha Sangue 70 foram até Damasco porque souberam que lá os cristãos estavam se reunindo nas sinagogas cultuando a Deus e ele então diz agora é o momento da gente prender muitos crentes matar muitos crentes e ele já havia feito a ruaça perseguindo a igreja a igreja não suportava mais ser refém das perseguições padrocinadas por Saulo Deus mas a igreja orava para a sua conversão orava para que Deus tomasse uma medida preventiva e que resolucionasse aquela situação de perseguição Deus não tinha dado o basta mas Saulo sabia porque existe o basta de Deus a pessoa pode fazer pode pintar e bordar a pessoa pode até virar abusar mas há um dia determinado por Deus em que Deus diz assim basta é fácil para eita Deus maravilha daquilo não passa mas Saulo não está sabendo disso porque ele está com a caneta entre os próprios Deus estou escrevendo uma história é assim que tem que ser porque quem não entrega a caneta por bem entrega a caneta por mal Deus Deus isso é assim salvo me der a caneta não não é de caneta caneta é minha ninguém acha que eu ouvi primeiro me entrega a caneta não a vida funciona do jeito que eu quero é mesmo Saulo ele era autossuficiente não existe pecado pior do que a autossuficiência porque a autossuficiência exclui Deus da vida do homem e se Cristo é colocado do lado de fora alguma coisa errada está do lado de dentro a autossuficiência ela pode ser praticada por uma pessoa pode ser praticada até por um obreiro pastor por uma instituição uma instituição pode vir se tornar autossuficiente uma igreja pode se tornar autossuficiente no caso da igreja de lá ou de séria capítulo 3 reciclo 20 onde Jesus disse eu estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz abrir a porta eu entrarei entrarei serei com ele e ele comigo e muitos de nós equivocadamente usamos esse texto para os ímpios para os pecadores esse texto foi escrito para uma igreja uma igreja que excluiu Jesus que colocou Jesus lá e de fora e Jesus os lá e lá batendo a porta da igreja dizendo gente está serenando está galoando agora está chovendo gente deixa eu entrar eu morri por vocês eu comprei vocês com o meu sangue não é justo vocês me deixarem aqui fora gente está levando a temperatura caiu demais da conta gente agora amanhã o dia o sol está causticante está causticante deixa eu entrar mas a igreja dizia assim o pastor da igreja dizia assim que representava toda aquela comunidade de fé rico sou de nada tem falta a insuficiência aí a resposta vem não sabeis que és um desgraçado pobre miserável cego e nu aconselho que compre ouro ouro topado no fogo e colinho para todos os meus olhos e veja investindo para evitar o negócio que está passando bem isso pode acontecer comigo quando a gente quer subir o controle da nossa vida a gente está desconsiderando o senhor e o que diz jesus tem muita gente que aceita jesus só está se livrando do inferno aceitam como salvador mas não quer tê-lo como senhor porque é a hora que Deus diz ele vai por aqui ele vai por ali é por aqui ele anda no sentido contrário na contramão ele não aceita o meu coração o teu coração o nosso coração precisa bater no compasso do coração de Deus porque quando a gente está em cima do cavalo a gente pensa que é muita coisa a gente só entrega a caneta depois que a gente pega o cavalo e em cima do cavalo é difícil a pessoa dizer toma a caneta quando a vida está tudo maravilha tudo funcionando acontento muita prosperidade muita bonança esse negócio de entregar a caneta não funciona Deus tem que dar um safanão no cavalo para que ele possa entregar a caneta 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 montada no seu cavalo se assim eu posso dizer só tem um clarão de luz parecia o sol com toda a sua força e pescagem ao meio dia a glória de Deus uma glória olifugente um brilho um brilho um brilhador o cavalo ele reage aquele clarão e talvez naquele movimento peruoso salvo não estava apercebido se desequilibra e cai e a vida diz que por três dias ele fica cego agora o homem que conduzia precisava ser conduzido porque está cego e as vezes Deus fica chamando a atenção das pessoas apaga uma luz aqui apaga uma luz ali permite um problema aqui para chamar essa atenção porque algumas pessoas são despertadas com Deus com tapinhas no ombro enquanto outras só com safadão no pescoço pode começar a apagar uma luz aqui uma luz ali para a gente pensar Deus está chamando a atenção vai para o joelho pergunta aí Deus mas quando o cara não se dá por avisado porque o pior surdo é aquele que só ouve ele mesmo tem gente que não ouve mas o pastor não ouve nem a Deus não vai ouvir os pais as autoridades Deus e a Bíblia reiteradamente no capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 insensível insensível seu coração estava pé traficado enrijecido duro era um perseguidor da igreja um perseguidor implacável mas a igreja estava orando toma salvo nas tuas mãos toma salvo nas tuas mãos toma salvo nas tuas mãos ai Deus apagou todas as luzes da vida de salvo e agora ele fica tateando no escuro eita Deus precisa de alguém para conduzi-lo é é interessante que quando ele cai e que fica cego ele diz assim quem é sou eu Jesus de Nazaré a quem tu persegues Jesus o Nazareno a quem tu persegue ai foi que salvo descobriu que quem persegue os crentes persegue a Jesus o Jesus dos crentes quem persegue o corpo que é a igreja persegue a cabeça da igreja que é Jesus aleluia está arrumando briga com a minha igreja é menino dos meus olhos quem luta contra a minha igreja luta contra a minha Deus não basta hoje na sua vida não se renda e não é que ele se rendeu pela primeira vez e disse quem é sou eu Jesus sabe o que ele diz Senhor quem quer que eu faça chamou Jesus de Senhor e disse assim o que quer que eu faça sabe o que foi isso transferência a caneta saiu da mão dele e passou para a mão a partir dali aconteceu um grande fenômeno da mudança interior Deus foi lá no purão da alma na interioridade do ser mudou aquele homem para valer e passou a ser conhecido como Paulo que no grego nome próprio masculino grego significa pequeno humilde em vez de alto suficiência agora Paulo busca suficiência do alto aleluia a ele se rende e Deus o elegeu o missionário embora que você saiba o quanto há de sofrer pelo meu nome você vai ser um missionário em terras estrangeiras os judeus não quiseram ouvi-lo depois que ele se converteu rejeitou a mensagem pelo intermédio de Paulo então ele partiu para as nações gentílicas tornou-se um cosmopolita o seu mundo a sua paróquia era o seu mundo e Deus começou o salo com galhardia com autoridade com poder começou o salo é Deus aleluia de forma monumental de forma que ele se destaca como missionário como pastor como representante de Deus como apóstolo ele acumula ofícios Deus lhe dá dons e dons e mais dons e a gente percebe que os dons descritos em 1 Coríntios capítulo 12 todos os 9 dons descritos ali estavam em evidência na vida dele capítulo 19 de Apóstolo diz que Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias e Deus começou o salo o salo usá-lo 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 mas isso é muito perigoso e como não bastasse Deus usá-lo tanto a gente lê o texto que fala da sua experiência estratosférica da sua experiência fenomenológica da sua experiência do arrebatamento ele em vida passou a conhecer o céu pelo lado de dentro normalmente tem que morrer em Cristo para conhecer o céu pelo lado de dentro mas o cara vivo através do fenômeno do arrebatamento ele é transferido para uma dimensão superior e ele passa a saber o que os terracos não sabiam e não sabem ele depois que ninguém tinha visto ele ouve coisas que ninguém ainda tinha ouvido então ele diz depois o que teu olho não ouviu o que teu ouvido não ouviu o que não subiu no teu coração são essas coisas que Deus preparou para ter este momento e eu porque a missão de Deus tive o privilégio de conhecer coisas que a igreja só conhecerá depois do arrebatamento Deus deu tanto privilégio a palavra honrou tanto a palavra esse mesmo que acontece muitas vezes quando a gente vê Deus honrando alguém a gente fica dizendo eu consigo mesmo como é que pode Deus honrar honrar aquela pessoa é porque não se sabe o quanto este alguém honrou a Deus é que Deus te honra dê honra a ele como a palavra a glória beba para a glória dele viva para a glória dele uma e a corte para a glória dele trabalhe para a glória dele faça obra para a glória dele respire para a glória quando Deus não se sabe o quanto este alguém honrou a Deus aí Paulo diz no texto conheço um homem se no corpo ou se fora do corpo não sei Deus o sabe foi arrebatado ao terceiro céu que ele denomina de paraíso é interessante que a experiência do arrebatamento ela foi tão enigmática de que ele não soube dizer como ocorreu aquele fenômeno se no corpo se fora do corpo ele diz eu não sei mas sei então o homem foi arrebatado e é interessante ele diz eu conheço o homem mas o homem a quem ele se refere um ser uma figura que não entender das pessoas que o ouviu não se tratava da pessoa dele mas de uma outra pessoa quando de fato Paulo estava falando de si mas Paulo estava tendo cuidado de não tocar na glória de Deus ele estava ali agindo como João Batista necessário que ele cresça e que eu diminua o pior ladrão no papelão de carteira nem o que assalta o carro no estacionamento o pior ladrão é o ladrão da glória de Deus mas esses ladrões só tentam roubar porque não levam porque a minha glória eu não darei a nenhum ladrão você que pega bem que ensina bem que canta bem que tem talentos olha não tire proveito da glória de Deus faça tudo para a glória de Deus aleluia glória a Deus Que você possa sumir quando pregar Que você possa sumir quando estiver ensinando Que você possa sumir quando estiver cantando Que você possa sumir, sumir, sumir Para que Jesus possa aparecer, aparecer, aparecer Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo Eu conheço um homem Sabe uma coisa? Eu posso até dizer que eu fui arrebatado Mas prefiro não fazê-lo Ninguém precisa saber que essas coisas aconteceram comigo Paulo está se policiando Isso se chama despretensiosidade Paulo não é pretencioso Paulo entregou a caneta nas mãos, todo poderoso Ele já não pretende escrever mais a sua própria história Ele quer que Deus escreva uma nova história Porque até aqui, ele tinha feito da sua vida meros rascunhos Mas tinha tempo, e teve tempo E soube aproveitar o tempo e a oportunidade Para poder viver a maneira de Deus Para poder se tornar a pessoa que Deus queria que ele se tornasse Se pudéssemos ver a pessoa que Deus quer que sejamos Nunca ficaríamos contente com quem somos Foi por isso que Paulo disse Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Avançando para aquelas que estão diante de mim Eu prossigo para o alvo Eu prossigo para o alvo Eu prossigo para o alvo Para o creme da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus Sabe o que o texto diz? Foi por isso que eu disse Mantenha sua Bíblia aberta Para que você possa conferir se é isso mesmo Aleluia Conheça o nome em Cristo Que há 14 anos Se o corpo não sei Se for no corpo não sei Versículo 2 Deus sabe Foi arrebatado até o terceiro céu Oranus Mesoranus Eporanus Céu Vista, olho nu É céu Natural É onde nós presenciamos as nuvens Os aviões As pipas Ou papagaios O céu Inferior E existe o céu Intermediário Onde estão os cosmos Os planetas O espaço sideral Mas Paulo está dizendo Eu fui arrebatado até o terceiro céu A habitação de Deus A bóboa na celeste Aleluia Eu fui arrebatado até o terceiro céu E depois ele denomina O terceiro céu de O paraíso E diz Ouvir palavras inefáveis De que é o homem que não é lícito falar Meu Deus Um homem tão bem preparado como Paulo Um homem Põe brota Cheio de conteúdo De informação De inteligência De sabedoria E não achou No seu próprio vernáculo E nenhum outro idioma Idioma Uma maneira de Traduzir O que ele tinha visto e ouvido Eu vi Ele diz O que eu ouvi São coisas inefáveis Que o homem não é lícito falar Não existe uma língua no mundo Um idioma no planeta Terra Que possa Traduzir o que eu ouvi Traduzir o que eu ouvi Deus Aleluia Gloriosas Gloriosas Misteriosas Gloriosas Gloriosas Viva Luz Eu sei Que o teu homem Se for o corpo Deus Não sei Deus o sabe Foi arrebatado O paraíso Ouviu palavras inefáveis Que é o homem Não é lícito falar Versículo 5 De um assim Me gloriarei eu Mas de mim mesmo Não me gloriarei Senão das minhas fraquezas Paulo está dizendo Eu devido dizer Que foi um cidadão Que teve essa experiência Do que eu mesmo Porque eu não quero correr O risco De tirar proveito Da minha experiência Eu não quero tocar Na glória de Deus Eu quero viver Despretenciosamente Eu conheço um homem E ele diz Não me gloriarei A não ser Nas minhas fraquezas Tem muita gente Que ocupa o público Para falar dele Das suas Qualidades Dos seus privilégios Provérbios 27 2 Se não me trai memória Se não for Depois vocês me corrigem Louve-te O estranho E não a tua boca O estrangeiro E não os teus lados Não tem coisa pior Mais patética E feia Do que a gente O mais se nunca Para falar de Cristo Para falar de nós mesmos Dos nossos privilégios Dos nossos conquistas Das nossas qualidades É a eternidade Louve-te o estranho E não a tua boca O estrangeiro E não os teus lados Paulo está dizendo Se eu tenho que me gloriar Eu vou me gloriar Nas minhas fraquezas Porque eu sei De onde Deus me tirou Com todo o capital cultural Com todos os privilégios Eu estava caminhando A passo d'água Para o inferno Não fosse a despeito Isso No caminho de Damasco O meu nome Não estaria em instinto Do livro da vida Eu devo a minha vida a Deus E eu devo a minha salvação A Cristo Então eu me gloriar Nas minhas fraquezas Porque com todos Os meus privilégios Eu estava indo A passos largos Para o inferno E depois ele vem dizer Quando escreve aos Efésios Capítulo 2, versículo 8, 9 e 10 Que a salvação Não vem de vós É dom de Deus Para que ninguém Bata no peito Se vangloriando A salvação É dom de Deus Ninguém alcança Pelo esforço próprio Ninguém alcança Porque cumpre lei Porque ninguém consegue Cumprir a lei Só um que conseguiu Foi Jesus E nós somos aceitos É Deus Porque Deus No sacrifício Vicar Na morte Substitutiva De Cristo Ninguém é salvo Ninguém é salvo Pelo que fez Mas pelo que Cristo fez Na cruz Aleluia Aí Paulo diz No versículo 6 Porque se quiser gloriar Não serei inércio Poderei me gloriar Dizendo Que eu fui arrebatado Mas prefiro não me gloriar Tem até o direito Porque de fato aconteceu comigo Mas eu prefiro Obitir o fato Não informação Mas que o fato Que tenha acontecido comigo Eu posso fazê-lo Porque direi a verdade Se eu disser que fui eu Quem estive lá No céu Através do rebatamento Mas deixo isto De lado Para que ninguém cuide de mim Mais do que De mim Venha onde me ouve Ou seja Para que ele não fosse Agora visto Como um ser superior As pessoas disseram Poxa, você que foi arrebatado Tu ouvi isto Tu aprendeu isto Ah Tu testemunhou isto Olha Tu não és mais um homem Tu és um semi-anjo Tu não és mais um homem E nem um semi-anjo Tu és um anjo Tu és um semi-deus E Paulo não queria correr esse risco Ele prefere Sonegar informações A respeito dele Para que ninguém pudesse pensar Sobre ele Além Daquilo que era verdadeiro Eu costumo dizer Pastor Sebastião Que eu sou de carne e osso Sangue e mústico De pele Comedor de arroz Feijão e ovo Que faz alegria do ovo Porque a gente Começa a ser ousada por Deus Abençoada por Deus Já começa a olhar Para os outros assim Já pensa que é alguma coisa Não tem nada Já pensa que era alguma coisa Que Deus tem tanta coisa Ainda para entregar E diz Poxa Se o tão povo Já está besta desse jeito É o que dá Não dá Porque com um pouquinho assim Com um pouquinho assim O cara já ficou besta Arrolante Pisando em todo mundo E normalmente Esses que pisam no mil São os mesmos Que lamam as portas Despoderosas Os pequenos Eles pisam Maltado Mas quando chega Gente dos grandes Tem um graça Sapato Deus Se você é graça Não se você é linda É assim Exatamente assim Hoje o bavão Come a formiga Porque está vivo Amanhã o bavão morre Quem come o bavão É a formiga Hoje está em cima Mas amanhã Tu pode estar embaixo Hoje vai patrô Amanhã Tu pode ser empregada Doméstica É Deus Aleluia Hoje você é empregada Doméstica Amanhã Você pode ser patrô Aleluia Aleluia O bavão O bavão O bavão de hoje É o espanador De amanhã Fica fora Em proado Abrindo o leque Nem te achando Ô bavão besta Se tu não recolher o leque E perdoa a expressão Se tu não recolher o rabo Tu vai virar espanador O bavão é bonito Mas tem os pés Horríveis Horrorosos Não se glorie não Com os bons Que todos esses oncelos Que a sua Bruma Que as suas penas Sabe por quê? Os teus pés Continuam sendo Os pés Feliz Que sempre foram Deus deixa sempre Um sinal Pra você saber Que é ele Que te usa É ele Que te dá O meu pão Pode ser de ouro O meu vocabulário Pode ser de ouro A capacidade dela Na minha vida Pode ser de ouro Tudo na minha vida Pode ser de ouro Mas eu não me esqueço Que meus pés São de barro Aleluia A estátua Que na turma Do meu sonho Viva É de ouro Mas os pés Eram de barro E uma pedra Que representava Grito Bateu com Impedosidade Na estátua E tudo Vem abaixo Porque quem sustentava Aquela estátua de pedra Não era os pés De barro Era Cristo Mas quando Cristo Não foi glorificado Quando o homem Se exaltou Aí a estátua Vem abaixo Eu não me lembro Eu sei de onde Deus Me tirou Eu não sou feito De ouro Eu sou de carne Osso Sangue Músculo Pele Eu sou comedor De arroz Feijão E ovo Que faz Alegria No povo E eu vou confessar Um segredo aqui Que eu passo Para vocês Não contar Para ninguém Eu uso papel O dinheirinho Eu uso banheiro Para fazer necessidades Eita Deus Precisa dizer isso Pastor Alex Pensa que sim Porque tem gente aqui Que é besta Bastou Sabia? Muita gente humilde Muita gente boa Com a igreja Cabe parabéns Porque quando eu cheguei aqui Eu senti a glória de Deus O mesmo que a glória de Deus Amém Mas tem gente Que precisa ouvir isso Porque Deus quer poupar Do safanão Deus está despertando Com essa mensagem O cabelo do ombro Para que o safanão Venha Deus vem Aleluia papai Deus vem evitar O safanão Você pode aplaudir o senhor? É o filho que está despertando Aleluia Só vem que o Paulo Começou a ser usado 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 Com muito poder Com muita glória Com muita sabedoria Com muita sabedoria Com muita inteligência Com muita sabedoria Com muita sabedoria não me exaltasse, preste atenção, para que não me exaltasse, é Paulo que está falando, para que eu, Paulo, não me exaltasse pelas excelências das revelações, pelas excelências das bênçãos, conquistas e vitórias, foi levado a saber o espinho na carne, o espinho de Deus, para não perder o cabra, para segurar o cabra, começa a usar, começa a enfiar poder, começa a exaltar, começa a soprar o nome pelo Brasil, aí a pessoa diz, ô, peraí, eu posso, tu não pode nada, tu só pode naquilo que te fortalece, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi me dado a saber o espinho na carne, olha só, e ele denomina o espinho na carne de mensageiro satanás, para mim é de bofetear, a fim de não me exaltar, é, Deus, aleluia, tem muitos pregadores que estão prometendo a igreja, o que a Bíblia não promete, Deus vai arrancar hoje o teu espinho, meu irmão, eu sei que você está angustiado, que esse espinho está te angustiando, está lhe provocando desconforto, mal-estar, mas hoje Deus arranca esse espinho, não, Deus não arranca, Deus põe, seria muito bom eu vender esse peixe estragado para vocês, ô, aleluia, mistério, meu Deus, arranca hoje as destradeças dos espinhos, não, Deus não arranca espinhos, Deus põe, aleluia, Deus queria em São Paulo, e não em São Paulo, e não em São Paulo, e em São Paulo, e não em São Paulo, ele queria um homem santo, e não um homem santo, porque os sãos não precisam de médico, sabe por que você está nessa clínica, nesse hospital chamada Assembleia de Deus de Caçapada, São Paulo, porque você tem fraquezas, aleluia, aleluia, porque teus pés são de barro, teus talentos podem ser até de ouro, tu pode ter sido arrebatado, arrebatado, mas você continua tendo fraquezas, o espinho está lá, para te segurar, sabe por que você está duas horas aí, sentado nesse banco duro, podendo estar no seu confortável, só fala na sua casa, porque você tem um espinho na carne, aleluia, e é o espinho na carne que faz você vir na igreja, aleluia, é o espinho na tua carne que faz você se dobrar, se buvar, orar, é o espinho na carne que faz você reconhecer uma regra grande, aleluia, 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 ale mas usando as palavras de Paulo também posso dizer que eu prossigo eu prossigo eu já voei depois não consegui mais voar porque tem hora que Deus tem que esvaziar o cabra aí eu passei a correr e disse tudo bem eu vejo muita gente se arrascando eu estou correndo, estou bem aí eu disse, tá bom ainda, você vai caminhar aí eu disse, ah, mas pelo menos tem muita gente parada pelo menos estou caminhando aí eu passei a rastrear aí eu comecei a entender e quando eu voei eu só voei porque Deus me fez voar eu só corri porque Deus me deu a capacidade de correr eu só andei quando Deus me deu a capacidade de andar se eu não reconhecer que eu vejo nem rastejo por causa da graça que me sobrou meu Jesus eu vou parar mas eu nunca parei porque eu passei a perceber de ele a razão de que ele a razão de todas as minhas razões aleluia aleluia de que se eu tem o dirito de me gloriar é só nas minhas fraquezas aquele que sl маг gloria se ministro em saber e reconhecer que é o senhor que faz todas essas coisas E aí Deus colocou um espinho Só tem que Paulo então suportando mais o desconforto, o incômodo causado por aquele espinho Ele diz no versículo 8, Senhor me traga a memória Pelo qual três vezes eu orei o Senhor para que arrancasse de mim o espinho E Paulo então na primeira vez ele se curva, se dobra e diz Deus, eu não suporto mais o desconforto causado por esse espinho Está desmantelando meu orgulho, meu brilho Deus está notoando meu nome e minha reputação Deus arranca, arranca esse espinho e Deus se calou Ele orou pela segunda vez, pela terceira vez Dizendo não suporto mais quando ele estava orando pela A minha graça te basta 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 Você não precisa que Deus arranque o teu espinho Você precisa da graça de Deus Para suportar o espinho Se Deus arranca esse espinho Você cai fora e ele te perde Ele te perde Você já não mais lhe pertence Você só vai pertencer a ele um espinho Se não um espinho, cai fora Fica bobo, soberbo, humilha os outros Olha todo mundo de cima para baixo Sofre agora de síndrome da girafa Cuidado, Deus vai colocar uma dobradiça no teu pescoço Sabe como eu vejo esse espinho? Antes eu via como uma opção Como um problema Hoje eu vejo espinho como bênção Quantas vezes eu dizia Deus arranca os meus espinhos Porque eu sou um pouco diferente de Paulo Paulo não tinha um, eu tenho um 100 Meu Deus Deus vivo, aleluia Um amigo meu, pastor Calvãoes lá de Imperatriz Eu vou para Fortaleza em setembro e ele está dizendo assim Tu já esteve antes em Fortaleza? Ela dizia, em Fortaleza não Eu só permaneço das minhas fraquezas Eu estou batalhando na linha Nunca esteve em Fortaleza? Eu falei, não Vou estar em setembro se eu não repetir Eu só estou desde as minhas fraquezas Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Tudo aquilo que nos separa dEle Para Ele não te perder Ele faz você cair no cavalo Ele faz você ficar cego Para você ser dEle Ele te esvazia Ele te dá essa família Ele te dá essa família Ele coloca um espinho na tua carne Aleluia! Ele vem que Deus faz isso Glória a Deus, aleluia! Eu não me perdi, hein? Meu Deus! Eu sei porque Deus colocou mais de um espinho em mim Claro, quando eu digo mais de um Isso não é teologia Isso é filosofia Estou falando agora de uma experiência Mas eu agradeço a Deus Porque aquilo que não provoca a minha morte Faz de mim um homem mais forte Antes eu confiava na minha força Hoje eu confio na força do Senhor Eu sei que Deus não caminha com um homem Que marcha na sua própria força É verdade Salmo marchava na sua própria força Estava sozinho Mas quando ele cai no cavalo Fica cego Aí diz Senhor Que queres que eu faça? Aí Ele deu lugar para Deus Para a glória de Deus Para a glória de Deus E Jesus disse Senhor Eu vou caminhar contigo Porque tu tá confiando na minha força Não Desde depois de pastor Eu caí na besteira De me apoiar no meu conhecimento Na minha experiência Porque desde os meus 19 anos que eu sou pastor Antes que eu vim para São Paulo Presidi um campo no Rio Por 5 anos Dirigi em congregação por 17 anos Não é que agora Não caia assim para a queda Aconteceu Não Tem uma anterioridade O esmagamento de Deus A H.12 Criador do século passado Dizia É duvidoso Que Deus possa usar poderosamente alguém Sem antes pagá-lo Contudo Deus nos paga para matar Ele nos paga para furilar Para aperfeiçoar Para preparar Para acabar Aleluia Entra o teu pão na mesa O trigo tem que ser friturado O trigo tem que ser friturado Pra gente ter o azeite na mesa A azeitona tem que ser prensada Pra gente ter o suco de uva O vinho na mesa A uva tem que ser exprimida A uva tem que ser exprimida Para que você possa liberar o melhor Que você é da Deus Você tem que passar pelo deserto Pelo cavalo pessoal Pelo vale Pelo esmagamento Mente para isto Deus tem que usar o diabo Pra se concentrar Eu vejo aqui que o capioto É o instrumento É o instrumento Usado Usado Por permissão Para poder desinflar O ego Do apóstolo Deus viva Deus viva Para que não me exaltasse Pelas excelências Revelação do Senhor Foi me dado A saber O espinho A carne O mensageiro Satanás Para me exporfetear Afim De não Me exaltar É Deus Acerca do qual Três vezes Me exaltasse Ó Senhor Para que se desfiasse de mim e disse-lhe, Paulo, eis aí a resposta, a minha graça te basta, aleluia, a minha graça te basta, Raquel, Munique, Fernanda, a minha graça te basta, Paulo, José, Mário, Roberto, Albeto, a minha graça te basta, Antônio, José, Marcelo, a minha graça te basta, Maléu, o sábado, tenta chamar o teu nome, escrito-te chamar o teu nome, e em seguida dizer a minha graça te basta, Alexandre, a minha graça te basta, João, a minha graça te basta, A minha graça de Deus está por teu meu poder, se aperfeiçou na fraqueza. Aí Paulo diz assim, De boa vontade, pois, me grogarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando penso que estou fraco, então sou forte. Aleluia! Glória a Deus! Prometo não entrar mais no mérito da palavra. Mas quero terminar com uma experiência. Julho de 95. Eu recebi meu irmão na minha casa. Boa Terra Santa, número 19, barro de Campo Grande, capital do Rio de Janeiro. Um ano antes, exatamente, no mês de julho do ano anterior, de 1994, meu irmão tinha estado lá, jantado comigo. Depois que veio de uma igreja pentecostal, batista renovada, pastor Simar, na época. Ela era chamada o culto repete, das revelações dos mistérios. Meu irmão passou por lá, assistiu o culto. E veio assustado, como a igreja ficava na mesma rua onde eu morava. Ele veio se aconselhar comigo, para saber se de fato era Deus quem tinha falado com ele. Naquele culto. Segundo ele, quando chegou na minha casa, julho de 94, disse, meu irmão, tu sabe que eu sou muito mais velho do que você. parceiro, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, do amor de Cor tyr e do menino, Parente de Inúdio do povo, seja um기는ço around the king, mas eu morri de 30 anos de domingo aos bactérios que eu não preocupava que aınıça e ele ruler, que o que a gente vai lembrar é para saber como nós. em casa. Acontece que meu irmão chegou ali e disse, não, eu tinha que cuidar da igreja do pastor do sumar, tinha lá um homem parecido que são tirado do fogo, negão, pregador, cheio de espírito santo, pregando, pregando, de repente ele parou de pregar, foi lá atrás, eu estava com as costas pregadas na parede, não é que ele me achou lá atrás, colocou a mão na cabeça e disse, homem, põe a tua casa do homem, porque morrerás e não viverás. Eu te dou um ano para você se arrepender, abandonar os teus pecados e se converter a mim de todo o seu coração. Homem, se por certa, eu tenho uma obra muito grande na sua vida, falou das promessas, diz, põe a tua casa e morre, te dou um ano. Deus estava dizendo, põe a caneta da tua vida nas minhas mãos, tu está gastando a tinta. Está gastando a tinta, o tempo está passando, quem ama a vida não desperdiça tempo, porque é de tempo que a vida é feita. Me pega a caneta. Mas ele não queria me indicar da vida de prazer. Ele não queria renunciar aos pecados. E ele chegou lá e disse, Alex, meu irmão, Deus pode matar uma pessoa? Porque ele está se recusando a fazer a vontade dele? Porque o homem lá disse, eu tenho uma obra que eu vou dar minha casa em ordem, me consertar, senão ela vai morrer. Eu disse, Sinclair, você é mais do que eu, tem a resposta. Para mim, você está acima de qualquer suspeito, você é meu irmão e eu te amo muito. Eu não vejo defeito em você, mas eu não conheço a sua vida. Porque tem pessoas que têm vida pública e vida secreta. Em casa, é um leão. Na rua, é um trofarrão. Na igreja, é um trofarrão. Para mim, está tudo bem contigo, mas só você sabe como está a tua vida. Então, se é para entrar nesse caminho, Deus falou comigo. Eu falei, então se conserte, Sinclair. Porque Deus nunca fere sem antes avisar. Tudo bem, a gente conversou, já estou comigo, foi embora. Não mudou. Continuou levando a vida do jeito que ele queria, com a caneta e com os dedos, dizendo, eu escrevo a minha história do meu jeito. Amém. Então, Costa canta e interpreta Jorge Amado, um dos seus escritos sobre Carriela. Eu nasci assim, eu me criei assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Gabriela, sempre Gabriela. Só tem que Deus quer cuidar você, Gabriela. É, pai. Aleluia. Você precisa entregar a caneta das mãos de Deus, irmão. Eita, Deus. Gabriela aqui, no caso, é o Sinclair. O ano que se passou, lá vem o Sinclair de novo. Disse assim, é meu irmão, hoje aconteceu algo estranho comigo, porque eu visitei todos os meus irmãos, nove irmãos, você vai ser no último. Já passei pela casa da Angela, da Argélia, da Patrícia, da Magalhães, do Marcelo, do Peter, do Marcos, do José, e agora estou aqui. Tomara que não seja uma despedida, disse. E na boca para lá, você vê, que espírito do Peter, rapaz. Jovem comigo, ele jantou, mas estava melancólico, de diferente. Aí, meia-noite, ele disse assim, para mim, amanhã é dia de brano. É uma expressão que se usa no Rio de Janeiro, amanhã é dia de falar, de trabalhar duro. E eu não sei, é dia de brano. Ele era sociólogo e é supervisor do presídio psiquiátrico Henrique Rocho, em Niterói, na cidade de Niterói. Acontece que meu irmão se despediu e foi embora. E eu fui trabalhar, madurei na editora. Fui o primeiro a ser avisado sobre o que aconteceu. uma hora depois que ele pegou no serviço sofreu um acidente e ficou tetraplégico assim que eu sou no primeiro momento da família de ser informado corri de Madureira para Niterói e chegando lá no hospital Antônio Pedro hospital universitário maior da cidade me apresentei como pastor e volto acidentado tive acesso imediato ao seu livro e quando eu cheguei eu fiquei gostado sendo aquele homem quase do meu tamanho por 120 quilos com um corpo de aldeofilista sociólogo homem culto, policial com um ferro ou um aço na cabeça com um peso de mais ou menos 20 quilos eu fui informado que era uma tentativa de trazer a coluna ao seu lugar não sei os nomes técnicos desses aparados como leigos estou tentando interpretar paradênode do Brasil e eu vi meu irmão que só mexia com os olhos um pouquinho no pescoço mas não havia movimento nenhuma parte do corpo do pescoço para baixo isso é tetraplegia nenhum movimento do pescoço para baixo, e eu não me contive, eu queria ser forte, eu queria ser firme, mas me desmanchei lágrimas, e ele percebeu uma voz recortada e chorosa, ele dizia assim, meu irmão, não fica assim não, porque eu não tinha tempo nenhum para Deus, Deus queria que eu o ouvisse e eu nunca tinha tempo para ir agora nessas condições, porque eu não queria saber o quanto eu estou ouvindo Deus, e eu não me conformava com aquela cena de... E meu irmão ali falando com a voz entrecortada, o médico diretor do hospital era amigo dele, tendo em vista que o presídio ficava próximo do hospital, e eles eram colegas, me chamou a parte, disse, você é irmão de Saint-Clair? Falei, sim, sou, lamento ter que te dizer, mas teu irmão está tetraplégico, você sabe dizer qual é a diferença de tetraplegia para paralisia? Eu disse, paralisia é a perda de movimento da cintura para baixo, tetraplegia do pescoço para baixo, isso mesmo, você então já sabe, reúna a família, os pais, os irmãos, diga para eles que o seu irmão vai levar uma vida vegetativa, vocês terão que fazer a sepsia do corpo, a higiene do corpo, dar de comer, dar banho, ele vai ser um homem completamente dependente de vocês, do amor de vocês, seu irmão é genial, meu amigo, se depender de mim, toda a infraestrutura, minha equipe, médica, tudo está à disposição do seu irmão, só quero te adiantar, na minha experiência médica, alguém com a lesão que teu irmão teve, ela é irreversível, não tem como mudar isso, mas nós vamos fazer uma cirurgia reparadora, tentando de tudo para ver se a gente muda o quadro, mas já quero alertar que é quase que impossível, tudo bem, eu fiquei ali do lado do meu irmão, impotente, sem dizer a ele um versículo da Bíblia, não tinha o que dizer, eu estava completamente impactado, vendo o irmão forte, novo, com 40 anos de idade naquela situação, não tinha movimentos do pescoço para baixo, e com dificuldade movia os olhos e falava com uma voz entrecortada, ele percebeu que eu estava chorando e disse, não, não chora não meu irmão, eu tentei enxugar minhas lágrimas, mas quanto mais eu enxugava, mais lágrimas corriam, e ele disse assim, Deus sempre quis falar comigo, mas eu nunca dava tempo para ele falar, mas agora eu tenho todo o tempo para Deus, e não se preocupe não meu irmão, porque eu fiz um conserto com Deus, e eu tenho certeza que eu vou ser curado, e eu vou ser um pregador igual você, eu vou falar do amor de Deus, igual você, mas ainda, ainda que Deus não me cure, não se preocupe, porque eu, eu já entreguei a caneta da minha vida nas mãos dele, e eu queria te pedir algo Alex, eu falei, diga Sinclair, por onde você passar, nas igrejas que você visitar, e pregar a palavra, se Deus tocar no teu coração, diga para o povo o que Deus disse para mim, e eu falei, o que que Deus disse para você Sinclair, Deus disse assim, quando o homem não para, Deus para o homem, e Deus me parou, porque eu não quis parar, eu disse, eu prometo, quando Deus me tocar, eu vou falar, ok, e eu chorei muito, oito dias depois da internação e da queda, foi feita uma cirurgia, mas houve um rompimento da medula, e meu irmão entrou em óbito, e eu fui chamado outra vez, desta vez, para poder liberar o seu corpo no licrotério, o que que eu quero dizer no final da minha fala, o meu irmão deixou para entregar a caneta da vida dele, depois que já não podia mais sair do leito, tem muita gente que só resolve entregar a caneta da própria existência, depois que está entubada no CTI, na unidade intensiva, aí entrega a caneta na mão do senhor, tudo bem, Deus aceita, que bom que ainda em vida, ainda há tempo, você resolveu entregar a caneta, mas entregue a caneta enquanto você tem fôlego, força, vigor, quando o meu irmão entregou a caneta para Deus, tetraplégico, Deus tirou a cabeça, ilustrativamente falando, examinou o meu irmão, aí Deus pegou e disse assim, mas Sinclair, você gastou a tinta toda da tua vida, escrevendo a história do teu jeito, o que eu vejo aqui é uma simples gotícula, não dá mais para escrever nenhuma história para você, apenas vou usar essa gotícula para colocar um ponto final, liberei o corpo do meu irmão e fui com a caravan, a época, até o cemitério Jardim da Saudade e Impaciência, teve todas as honras que um policial honrado tem, voltei para casa dele, os diplomas estavam na parede, a bicicleta no corredor, o carro na garagem, roupas novas que nunca usou no armário, e me veio a mente, que é a vossa vida, é um vapor que aparece e logo desvanece, palavras de Tiago, a morte é certa, a hora que é incerta, nem rei, nem papa, a morte escapa, e não serei eu, Alex Cardoso, de carne, ósseo, sangue, músculo e pele, comedor de arroz, feijão e ovo, que vai ficar para a semente. A morte é democrática, leva a criança, o recém-nascido, o idoso, o jovem, o adolescente, o negro, o branco, o magro, o gordo, o intelectual, o doutor, e o leigo, o iletrado, o rico e o pobre, o milionário e o miserável, a morte bate no palácio dos reis, e nas choupanas dos pobres, a morte é certa, a hora que é incerta, quem ama a vida não desperdiça tempo, porque é de tempo que a vida é feita, e eu não vou perder tempo, vou deixar a caneta da minha vida na mão dele, a tinta vai ser gasta, para ele escrever a história que ele tem para a minha vida, eu não quero incorrer no mesmo erro do Sancré Cardoso, de entregar a caneta sem tinta, só com a carcaça, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus, viva para a glória de Deus, respira para a glória de Deus, venha para a igreja para a glória de Deus, pregue para a glória de Deus, faça a obra de Deus, faça a obra de Deus, para a glória de Deus, 22 anos já se passaram, que ele já se foi, que bom que há tempo entregou a caneta, ainda que com apenas uma gotícula, mas enquanto ainda tem tinta, deixa Deus gastar a tinta, não gaste não, transfira a caneta da tua vida, da tua existência para as mãos dele, não faça da sua vida um rascunho, talvez também não dê tempo de você passá-lo a limpo, deixa Deus possuir, ter nas mãos a caneta da sua vida, quando Saulo entrega a caneta nas mãos de Jesus, Deus faz de Saulo um Paulo, e Deus diz, porque você entregou a caneta nas minhas mãos, eu vou te ensinar a caneta, escreve aí Filipenses, a epístola da alegria, mesmo estando você no cárcere, escreve Colossenses, Tessalonicenses, escreve Éfesus, vai confortar a minha igreja, vai confortar o meu povo, edificar o meu povo, não faça da sua vida um rascunho, porque talvez não dê tempo de passá-lo a limpo, diga comigo, não faça da sua vida um rascunho, porque talvez não dê tempo de passá-lo a limpo, vocês podem aplaudir a Jesus. E aí 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 Obrigado.